A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz, suspendeu as inscrições estaduais de mais de 400 contribuintes na região do Vale do Paraíba. A medida faz parte de uma ação mais ampla que afeta 10.900 contribuintes em todo o Estado, publicada na sexta-feira no Diário Oficial do Estado. A suspensão ocorreu devido à omissão consecutiva na entrega das guias de informação e apuração do ICMS, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023. A inatividade presumida que leva à suspensão ou possível perda do CNPJ é caracterizada quando as empresas não cumprem suas obrigações tributárias dentro do prazo estabelecido. Os contribuintes suspensos têm 60 dias para regularizar sua situação cadastral. Caso o prazo não seja cumprido, as inscrições estaduais serão caçadas e a situação cadastral será alterada para inapta, caçada por inatividade presumida.